O Jornal de Frente com a Notícia foi convidado para vir aqui registrar na agência do Banco do Brasil em Brasileia de como que se encontra a agência do Banco do Brasil, aonde desde o dia de 2 de sábado está sem dinheiro num momento tão difícil. Nesse exato momento vamos conversar com um dos clientes como é que o senhor se sente diante dessa agência onde o senhor trabalha com o banco, aonde o senhor necessita sacar o que é seu. Como é que o senhor se sente diante disso tudo? Eu me sinto lesado, muito lesado, porque na hora que o banco precisa do dinheiro da gente, a gente disponibiliza para o banco e quando a gente precisa do dinheiro, o banco faz questão de não devolver para a gente. E o interessante é que o dinheiro é seu. Com certeza. Esperamos que as autoridades locais, a deputada Leila Galvão ou os vereadores venham saber por qual motivo, que isso não é mais a primeira vez, isso não é a primeira vez. É rotineiro isso já. Já é rotineiro. Isso não é a primeira vez que acontece com a gente. Você trabalha com o banco há quanto tempo? Há mais ou menos uns 10 anos. E desde quando você vem aqui nesse final de semana e fica desse jeito? Quase todos os anos. Quase todos os anos. Quando isso acontece. Os políticos não vieram aqui? Nunca vi. Meu amigo, muito obrigado. Vamos registrar essa cobrança para que essa cobrança venha a trazer, de certa forma, um resultado. Com certeza. Muito obrigado. Pois é, estivemos conversando com o cliente do Banco do Brasil. Nós vamos entrar aqui agora para mostrar e registrar de como que está a agência do Banco do Brasil. E olha, os caixas eletrônicos estão vazios, num clima de festa no final de semana, olha, praticamente sem condição de se trabalhar. Olha, isso prova que quando os bancos estão, os caixas estão assim, sem disponibilidade, fica difícil porque você, ó, esse aqui nem sinal tem. Esse é o caixa, o Banco do Brasil de Brasileia. Não tem sinal. Os cidadãos que vêm aqui estão, na verdade, olha, sem condições de poder tirar o que é seu. E hoje a gente entende que cada dia que passa, o banco cobra taxas absurdas. E isso de clientes que não conseguem sacar seus benefícios. Para quem é servidor público, hoje a gente entende que o servidor público fica impossibilitado. Hoje o clima em Brasileia de poder receber seus benefícios está cada vez mais difícil. Elisardo Guerra, diretamente de Brasileia, da agência do Banco do Brasil, esperando que a superintendência, alguém responsável, dê pelo menos uma explicação. Já que as festas continuam e quem vem atrás de sacar seu dinheiro não pode. Diretamente de Brasileia, Elisardo Guerra, para o Jornal de Frente com a Notícia. O Jornal de Frente com a Notícia.